E agora uma dica para a Playstation. Em Versus, novo jogo da franquia Granblue Fantasy, o importante é eliminar o inimigo usando vários ataques até zerar as energias do adversário. O jogo fez fama no Japão com a versão mobile e chega nesta terça-feira para a Playstation 4. Cada personagem do jogo tem habilidades específicas para você explorar nas batalhas. Se preferir, também pode escolher o modo História com mais recursos e chefões exclusivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho